Música Seria-me um apaixonado pelas coisas que faço Talvez, eu acho que muitas vezes é comum Quando se ama alguém Mas não sei se somos excêntricos para amar alguém E, portanto, eventualmente, acho ansiedade é porque me deposito muito naquilo que faço, ponho-me com muita vontade naquilo que faço. Se amar muito é suficiente a gente não soube, não é? Um gênio. E, portanto, vamos lá.